The Incomplete Orchestra Por Skate On The Mix A mulher A mulher A mulher Quando eu canto assim Ela olha pra mim Ela gosta de mim Me respeita assim Ela me quer cada vez mais Eu dou o que ela quer Para poder viver em paz Eu não quero guerra não Eu não quero guerra não Seja entre nós Dama ou Ludo Fama ou quero metade Contigo é poder A mulher Quem é que anda? A mulher Em todo lugar tem A mulher Eu gosto muito Tudo que ela quer A mulher 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 Eu faço tudo o que ela quer Eu faço o que cê quer Igual cheio da lâmpada Tamo junto igual a tampa da Panela de pressão Com ou sem depressão Com ou sem depressão Não é sempre certa a primeira impressão O que vivemos na provação Aqui ninguém interfere Por isso que quem manda são Amar Quando ela pede assim Com aquele sorrisinho Olhando de ladinho É muito pra mim A mulher Eu quero ela cada vez mais Eu dou o que ela quer Só pra poder viver em paz Mas eu não quero guerra não Eu não quero guerra não Quem manda não vale Quem manda não vale A mulher Me diz quem é que manda A mulher Quem manda não vale A mulher Eu faço o que ela quer Quem manda na gente A mulher De que que a gente gosta A mulher Eu quero noite de A mulher Tudo que eu preciso A mulher Na comissão de frente A mulher De que que a gente gosta A mulher De que que a gente gosta A mulher A mulher CCMixter.org The hottest place for hell is on the net Stop on by